Fala galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui de Farm Simulator Trazendo um vídeo aqui meio breve porque a gente tá numa correria aí que eu estava viajando E acabei de chegar de viagem aí, tô gravando aí Tô trazendo um vídeo aqui, apresentando esse mod aqui, esse Massa e Ferguson BX aí Pra quem tá no grupo Green Farms ou na página Green Farms também viu esse mod lá É, belo trabalho que eles tão fazendo no Facebook lá galera Trazendo esse mod aqui É, meio corrido eu vou tá postando esse vídeo no sábado, hoje é sexta, tô gravando na sexta noite Vai tá saindo no sábado acho que meio dia ou sei lá, não sei, duas horas dependendo da hora que eu acabar terminar de upar Vai tá saindo lá, vai tá, acho que vai, na hora que eu acabar de upar já vou pra download Ou então só a noite, daí eu vou pra download na descrição do vídeo Mas pode ficar tranquilo galera que vai tá na descrição Então como é de costume a gente vai chegar lá na sede pra testar o trator Desculpa aí galera se o jogo tá dando umas lagadas aí Slag gráfico é porque eu tô com outro jogo aberto e eu não posso fechar ele no momento Senão depois ele não abre, tipo, ele é mó pesadão Não sei se alguém já ouviu falar do Rust Então é isso, ele é bem pesado e tá foda Então como é de costume eu vou dar uma cortada no vídeo e quando chegar lá pra me usar o trator eu volto E aí galera, voltando aqui como eu falei que eu ia dar um corte no vídeo Vou dar uma erguida no nivelador aqui, testar ela pra vocês verem como que funciona nesse trator Eita Olha as peixadas, vou dar uma baixada nela aqui Agora baixei meio desproporcional o tamanho do trator pro tamanho da niveladora Mas vamos lá Trator é bem legal, arrasta bem a niveladora Plantar também, capaz que ele vai plantar certinho, bonitinho Deixa eu dar uma pegada nessa falha aqui Que não pode deixar essa terra aqui Eu vou limpar ela tudinho Tudinho, que legal Limpar ela tudinho Pra minha próxima safra aí do jogo Eita O trator é bem legal, o trator é um belo trabalho O povo da... o Henrique Bianchini e o Marcelo Campos lá Tudo da página Green Farms lá, tá fazendo um belo trabalho lá Meus parabéns a ele lá Os mods são bem legais Galera, tem o vídeo dessa niveladora aí no canal Dá uma procurada aí, tem o vídeo daquele trator daquele New Holland lá também Que na verdade era Ford, mas a New Holland comprou Então eu vou dar uma puxada aqui Eita, olha os drifts, calma aí Tem que chegar lá Olha o hidráulico dele, o que ele fez Olha só Oxe, é doido o hidráulico inverte Então vamos chegar lá Galera, quem gosta é fã de GTS e Grand Truck Simulator Simulator aí Tem vídeo no canal Tem vídeo também ensinando baixar, instalar e jogar no PC Com o Grand Truck Simulator De dinheiro infinito também E o mesmo modo do Grand Truck Simulator De dinheiro infinito Também é o mesmo modo do Grand Truck normal É só você procurar lá naquele programinha que tá no vídeo lá O BlueStacks E baixar E não adianta, sei lá, falar que a gente tá jogando com Diário infinito E é lixo, essas coisas Porque tem muito youtuber grande aí que tá usando também Que eu sei e tem provas contra isso Então é isso aí Chegando aqui pra rola, pra terminar Terminar esse cantinho aqui Vou fazer um vídeo breve aí também É só pra mostrar o modo mesmo Que eu tava, como eu já falei na introdução aí Que eu tava viajando e Cheguei aqui de viagem E tô fazendo esse vídeo Pra cair no sábado, que é amanhã Galera, manda um abraço aí Pelos 330 inscritos que batemos hoje na sexta-feira à noite E manda um abraço pra aqueles que sempre acompanham o canal aí Que são fãs do canal aí Deixe seu like Sempre deixe seu like, comenta aí Obrigado também ao pessoal do Face E mandar um salve pra todo mundo da galera do Face Que sempre eu mando o chat lá dos vídeos E respeito a gente, a gente tá divulgando os vídeos Porque tem pessoas que a gente manda o link do vídeo lá E fala, às vezes xinga a gente Sei lá Muitas já xingam, muitas não Pouca, ainda bem que eu encontrei Bastante pessoas parceiras, assim Que poucas pessoas xingam, assim Só a maioria curtiu o vídeo Falou que assistiu E sempre as visualizações aumentam mesmo Depois que eu compartilho lá E também obrigado pelos haters aí Os haters, sempre deixe seu dislike aí no vídeo Um hater, né Porque eu queria saber quem fosse o cara aí Que eu queria dar os parabéns pra ele Gravar uma live ou então um vídeo com ele Pra dar os parabéns, sempre ele tá dando dislike aí Se esse hater for corajoso Corajoso, deixa aí no comentário Quero saber quem você é Se você for um homem suficiente pra falar E é isso aí galera Finalizar um vídeo aí Deixe seu like, compartilhe O link do trator vai tá na descrição Como eu já falei mais um vídeo breve aí Teve live, lembrando aqui Deixa eu falar também Que eu tava esquecendo do assunto Teve live essa semana aí De 300 inscritos Já estamos lá 330 E bora 400 E é isso aí galera Deixe seu like, compartilhe Se inscreva se não for E é nóis E é nóis E é nóis Obrigado.